Olá, muito bom dia pra você. Sexta-feira chegou e a gente fica junto até às 11h40. A gente já começa falando do Santa Cruz. O time entra em campo no domingo contra o Central e o técnico tricolor, tentando sair dos resultados amargos, aposta em mais mudanças no time. Veja quais são. Olha só o Ricardinho. O tempo todo fala, gesticula. Também não é à toa, o treinador teve que mexer no time de novo. O time não rende. Aí ele bota a peça, o jogador, o jogador não rende. Aí tenta outro. Até chegar um time que realmente ele agrade ao treinador e ao torcedor também. Pois é, o tricolor vai para o oitavo jogo do campeonato pernambucano com a oitava formação diferente. Assim fica difícil achar o time ideal. Por mais que ele mexa, por mais que ele gesticule, por mais que ele troque, eu acho que futebol a gente sabe que é ritmo. Tem que ter ritmo, tem que montar um elenco, compor um time. Mas com essas peças que estão aí, eu acho que o pernambucano diz por si só, né? Será que o entrosamento é um dos problemas da equipe? Que é a quinta colocada na tabela de classificação? Está sofrendo um pouco para jogar o mesmo time, tem algumas mudanças. Mas eu realmente acredito que a gente vai conseguir agora dar essa sequência. Contra o central, novas mudanças. Para ser mais claro, seis alterações no time titular. Diego Sacoman e o garoto da base Wellington César substituem alemão e Edson cita suspensos. No meio de campo, Thiaguinho entra na vaga de Raniel. Anderson Aquino vai ser titular no ataque, no lugar de Betinho. As laterais também vão mudar novamente. Thiago Costa assume o lado esquerdo. Já Nininho ganha mais uma chance no lado direito. Cada um tem sua chance na equipe. Cada um teve a sua, eu tenho a minha novamente. E quero agradar o professor e ajudar meus companheiros a vencer o jogo. As mudanças no Santa Cruz não estão acontecendo apenas dentro de campo. Do lado de fora, a diretoria apresentou novidades. O plano de gestão tem metas a cumprir até 2017. Entre elas, a conquista da Copa do Brasil, vaga na Libertadores da América, captar 45 mil sócios e inauguração do Centro de Treinamento Tricolor em três meses. A ideia nossa, conforme eu me comprometi no início do ano, é que pelo menos dois campos e o alojamento, a gente possa ir em três, quatro meses terminar essa construção para permitir que o clube possa ter esse apoio do Centro de Treinamento. Então, para cumprir todo o projeto direitinho, é preciso começar a resolver os problemas do gramado. E vencer o Central vai dar mais tranquilidade para pensar no futuro. É um jogo que o professor está tentando mudar a equipe, para fazer uma melhora na equipe. Marcel Júnior, muito bom dia. Bom dia para você, tudo bem? Bom dia. Me diz uma coisa, Marcel. Digo duas, três. Essas metas aí do Alírio, o que você acha? Ô, Lorena, eu acho que o comandante do clube, o presidente do time, do clube, ele tem que sonhar mesmo. Agora, você traça metas, ok? Mas o planejamento tem que ser em cima de execução, né? De que maneira vai se executar? Você não pode já sonhar com... Só ficar só na teoria, né? Ou só sonhar com títulos, com conquistas. Primeiro, você traça o planejamento de um trabalho, como vai ser feito, de captação de recursos, de como manter o elenco em dia, de como dar estrutura para o profissional trabalhar, para montar uma base boa. E aí, eu acho que montando isso, é por gravidade, né? Aí vem as conquistas, vem os títulos, vem jogar bem, vem ter um time poeso. Vamos aguardar, então, Marcelino. Eu falo, por exemplo, Copa do Brasil e outras competições do ano que vem, que elas dependem do rendimento do santo agora. Agora, exatamente. Então, é importante botar a ficha agora já no estadual. Agora, Marcelo, quem também estava cansado de resultados ruins era o Náutico, né? Mas depois de vários empates e derrotas, o Alvi Rubro finalmente venceu. Foi pela Copa do Nordeste. Com os três pontos, veio a liderança do grupo e a primeira conquista do técnico Lisca. Mas ainda há muito que melhorar, viu? Vamos ver. Depois de uma estreia comportada demais, Lisca volta a ser Lisca. Teve um colega de vocês que me perguntou na outra vez por que eu estava tão quieto, porque hoje eu cheguei, né? Hoje eu cheguei, né? Aquele mesmo que, com apenas dois jogos pelo Náutico, ganhou do esporte na ilha e fez a festa no Alambrado. Mais uma vez, Lisca chega ao segundo jogo no comando do Náutico. Novamente, depois de ter empatado a partida de estreia. De novo contra um adversário rubro-negro. Se o resultado também se repetir, os Alvi Rubros vão voltar para casa comemorando a liderança do grupo C da Copa do Nordeste. Só que nos primeiros minutos de jogo, já dá para ver que o técnico tem muita coisa para consertar. Partida feia, cheia de passos errados. Náutico e Motoclube do Maranhão batem cabeça, literalmente. Quando consegue criar alguma coisa, o time Alvi Rubro falha na finalização. Pelo alto, também não está dando certo. O técnico abaixa a vista, pensa no que pode fazer. Coloca Renato no segundo tempo e dá certo logo na primeira jogada. Chute rasteiro e colocado para fazer 1x0. E olha o Lisca cheio de energia para abraçar os jogadores no campo. Sabemos que Lisca tem capacidade para isso, para ajeitar o time, para melhorar o time ainda mais. Mas é claro que ele também esbraveja quando Guilherme perde a chance de ampliar. E quando a marcação deixa o adversário chutar e a bola vai na trave. Bom, o que importa é que o placar daquele outro segundo jogo se repete. E que o gaúcho falastrão pode molhar a garganta com uma vitória e a liderança do Grupo C. Estou feliz, estou um pouco mais aliviado. A dor de cabeça está grande. Espero chegar em casa hoje e tomar uma cerveja, pelo menos, para ver se eu durmo. Porque faz uns 3, 4 dias que eu não durmo. Está certo, o Lisca? Tem que comemorar, né? É, é, é. Mas o Lisca foi sincero também na entrevista dele, na entrevista ontem, Lorena. Porque ele falou, apesar da vitória, dos 3 pontos, liderança, muito bom para o momento do Náutico. Para ele estar chegando. Importante, né? Uma vitória que foi num momento importante. Mas o futebol apresentado pelo time, os sustos, os riscos corridos, mesmo com o adversário desfalcado, como o Motoclube, eles foram evidentes no jogo e há muito que corrigir ainda. Mas ele vai corrigir aos poucos. Eu acho que, lembra o que eu disse ontem? É melhor você ter a defesa certinha, fazer 1, não levar nenhum. É verdade. Do que fazer 3, levar 3. O Náutico estava fazendo 3 gols, levava 3. Ontem fez 1, não levou nenhum. Agora, Maceio, a gente vai sair um pouquinho do futebol. Daqui a pouco a gente fala ainda mais. Tem as notícias do esporte também. A gente entra agora nas ondas aí do surf. Porque teve brasileiro tirando onda literalmente, viu, Maceio? Lá na Austrália. Felipe Toledo, o Filipinho, venceu a primeira etapa do Mundial de Surf, realizada em Gold Coast, lá na Austrália. O brasileiro deu show na decisão contra o australiano Julian Wilson. Abusou dos aéreos e tirou até nota 10 em uma das ondas. O Filipinho venceu o adversário na somatória das notas por 19,60 contra 14,70. Esse foi o primeiro título do jovem surfista que tem só 19 anos. É o caçula dos competidores no circuito mundial. Os outros destaques brasileiros foram Adriano de Souza, o mineirinho, e Miguel Pupo, que chegaram às semifinais da etapa. Parabéns a todos esses surfistas. O surf aí brasileiro... Já não temos o Medina, mas eles estão mandando ver. É verdade, estão bem mesmo, né? Agora a gente vai para um rápido intervalo. Não saia daí. Já, já a gente fala do esporte. Hoje tem torcedômetro aqui no replay. Torcedor dando palpite. Não saia daí. Não saia daí. Hora do esporte aqui no replay. O time joga na Arena Pernambuco contra o Salgueiro no domingo. Mas tem uma turminha no clube que também está numa ansiedade danada para entrar em campo, viu? Só que eles vão ter que encarar o desafio bem longe de casa. Veja quem são eles. Garotos perfilados parece preleção. Na verdade, isso tudo é para explicar que eles vão jogar nos States. Vai disputar com outra escola, que é uma escola americana, que tem uma influência britânica e alemã, da escola alemã. E não só as equipes americanas, mas também equipes de fora. Temos equipes do Japão, da Colômbia, do México. E não só da parte futebolística, mas para eles a experiência cultural vai ser muito grande. A equipe sub-17 do esporte vai para a América do Norte disputar um torneio internacional promovido pelo patrocinador do clube. A expectativa? Boa expectativa. Eu acredito muito, porque é uma equipe que já vem com histórico bom, até nacional. Disputaram a competição nacional de 16 anos e foram campeões no ano passado. Para mostrar a marca mesmo. Só que o clube tem outros interesses, além do título na terra do tio Sam. Com esse projeto de internacionalizar a marca, ampliar, na verdade, essa internacionalização, propondo e apresentando o esporte clube a esse mercado, porque é muito forte, que é bastante organizado. E por que não adentrarmos nesse mercado para que possam surgir parcerias? Será a primeira viagem internacional para jovens promessas rubro-negras como o atacante Alisson, o volante João Eric e o goleiro Matheus. A expectativa é grande, né? Ansiedade de querer jogar em outro país, né? E é importante a gente também estar disputando essas competições internacionais. A competição só começa no fim do mês, mas até lá o pessoal vai tentando ensaiar alguns dribles no idioma. My name is John Eric, o good morning, o good after. Dá para desenrolar um pouquinho. My name is Matheus Goalkeeper. Ok, no inglês eles ainda vão ter que se aplicar muito mais. Só que a esperança é que eles mandem bem na linguagem da bola. E para esse momento, a pré-eleção, ah, essa vai ser para lá de diferente. Essa formação vai ser cada vez mais profunda e sólida. Que legal, boa sorte a esses meninos que saiam mais títulos e mais craques daí também, viu? Agora uma notícia, deixa eu falar ali com o Maciel, uma notícia que você estava falando aqui, Maciel, e que você achava que ia acontecer o que aconteceu. Ontem o Sampaio Corrêa teve o recurso julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva e perdeu mesmo seis pontos na Copa do Nordeste pela escalação irregular do volante Curuca na partida contra o Esporte pela primeira rodada do campeonato. Com isso, o Sampaio, que tinha 11 pontos no Grupo B, era líder, agora ficou com cinco, caiu da liderança para o terceiro lugar. E o Esporte, com sete pontos, voltou a assumir a ponta da tabela, mas está todo mundo ali bem juntinho, né, Maciel? Verdade. Agora, o nível que o Esporte joga, né, por ser um time de Série A, a força que tem, Lorena, num grupo como esse, não podia estar dependendo de perda de pontos de clube. A gente sabia que ia acontecer porque o jogador estava irregular e claro que o Pleno ia apenas corroborar com o TJD, com o que o STJD fez, né, que foi retirar os pontos da equipe do Sampaio Corrêa. O Esporte tem que correr atrás e agora tem um confronto direto com ele, na ilha para essa Copa do Nordeste, para confirmar o primeiro lugar. Quarta-feira que vem. Está em primeiro, mas ameaçado, né? Amanhã o Esporte joga pelo Campeonato Pernambucano e na quarta-feira próxima, pela Copa do Nordeste. O Pleno pode chegar a nove, então o Esporte tem que ganhar para chegar a dez. Verdade, verdade. Agora, você, torcedor, sabe que tem espaço aqui no replay, né? Tem o torcedômetro aqui. Solta a vinheta aí, cadê? Torcedômetro. Então vamos chamar aí a reportagem, então, para a gente ver o que é que o torcedor está achando desses jogos da rodada do final de semana. Final de semana de jogos importantes pelo Campeonato Pernambucano. O Santa Cruz enfrenta o Central, o Esporte recebe o Salgueiro e o Náutico vai até Serra Talhada enfrentar o Serra Talhada. Pode soltar a vinheta, Edição. O Esporte e Salgueiro, qual o placar, na tua opinião? 3x0 para o Esporte. 2x0. 2x0? 2x0. Santa Cruz Central, o placar do jogo? 1x0 para o Santinha? Estou lá. Meu palpite é 1x0. Náutico e Serra Talhada, o placar do jogo? 2x1. 2x1 para o Náutico? 2x1 para o Náutico. Confiante. O Náutico perde, com certeza. Hoje perde, é? Com certeza. Vamos para cá. 2x1 para o Serra Talhada. O Esporte vai ser uma 4x0, o Orçadômetro. Está vendo aí, Marcel? O que você acha? Torcedor, né? São palpites, né? Palpite do torcedor, ele vai... Agora, Marcel, aqui um assunto. São jogos decisivos, importantíssimos. Um assunto aí que você sabe. Vamos chamar também para as pessoas não perderem a programação esportiva da Rádio Jornal. O Marcel está aqui, mas está lá também, né? Isso. Lá você tem informações, resultados do seu time de coração, além das transmissões e coberturas completas. Cobertura completa dos principais jogos do Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste. Me diz aí, você vai estar lá, Marcelo. Amanhã transmitiremos o jogo do esporte, né? Lá na Arena com o Salgueiro. Eu estarei no Arruda, domingo, no jogo do Santa Cruz. E na segunda aqui? Segunda estaremos aqui. Comentando, trazendo todos os detalhes dos lances da rodada. Um bom fim de semana para você. Hoje é sexta-feira, três. A gente deseja só alegria, muita paz. Segunda-feira a gente está de volta, você já sabe. Tudo que é bom? Vai ser play. Tchau, tchau. Três da sorte.